Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari descobrir Qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso? Olhe o elefante Quantos quilos tem Eu duvido muito Mesmo que Não passe de cem Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir E nos divertir No safari Descobrir Dona Iena vive Dando gargalhadas Acho que um palhaço Lhe contou Alguma piada Senhora 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 Girafa Que pescoço grande Pegue uma estrela Para mim Essa mais brilhante Vamos viajar Vamos viajar Vamos viajar Até onde o sol Acho que um palhaço Acho que um palhaço Lhe contou Alguma piada Alguma piada Senhora Senhora Girafa Que pescoço grande Que pescoço grande Pegue uma estrela Para mim Essa mais brilhante Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari Música 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 Música